Então rapaziada, o bagulho é o seguinte, a matéria é aquela distância, acerta esse segmento aí pra falar pra vocês que o negócio é o seguinte, irmão Aê, na moral, clica no link aí, porra, mano, tem gente que tá clicando no link, sai buscar nova, tropa Uma semana inteira hipernizando vocês, clica aí, a gente continua assistindo o vídeo Foi comprovado que clicar no link e deixar um like e comentarão no vídeo, vai pro céu, certo rapaziada? E quem não deixar, tá ligado, sai pra onde você vai, né irmão? Então vambora Tá vlogzinho aqui iniciando, se iniciando, certo? Na cena do trap, olha o tatu E aí, Lima, suave? E os velhos gastando por um pouquinho? Eu tava falando de tatuagem aí, qual que é o lugar que mais dói? Ó, parça, o lugar que mais dói não existe, tatuagem do louco, parça Entendeu? Ah, você vai ganhar fora, parça Vem aí, é de pessoa pra pessoa, né parça? Tem gente que quer no braço, tem gente que quer no peito, tem gente que quer no... tá ligado? Não fala que tá com medo, você é tatuagem Não fala que não tem nenhuma, ele E aí, você vai mandar a primeira ou não? Não, ele vai mandar logo na cara, parça, a primeira é de léss, ele falou aqui no vídeo Foi quando bateu um milhão lá no canal O cara não parece índio, mano? Parece índio? Acho que vai ver na cena do trap Fez o índio Índio, pai, eu pareço índio? Nossa senhora Não é irmão, os dois, irmão lá Não parecem irmão, eles Não, não, irmão não Ô, Bolívia, ô, Bolívia Vem cá, Bolívia Vocês estavam chamando você pra eu dar entrevista com o Bolívia Bolívia, vocês que nem estavam passando a bola destruindo o Josué O que você acha, que ele tá desenrolado ou ele tá pegado? Ah, viado, acho que tá pegado, né, mano? Você acha que ele tá pegado? É Entendeu? Tem que mandar o papo, né, pai? Já falei pra ele, acho que desde um dia eu ia conversar com ele Acho que ele não tá escutando nada, não Sério? Tá entrando uma pizza e outra? Ah, não, tô nem... Você tomei quadro com os caras, pai? Tomei quadro, mas esse cara é o seguinte, esse cara não rouba nada Papai é trabalhandeiro, não derrubar ninguém, tá ligado? Carro em dia, tá ligado? Habilitado, bonitinho Bonitinho, Yara, esquece Quando a minha sobra enquadra, eu falei assim Nossa, queria gravar um réu, sabe, por assim, a bomba Aí eu rio, eu tinha olhado assim E a divina escutou Nossa E aqui, né, vamos ver como tá aqui, mano Mano, esconde essa arma aí, pai Esconde essa arma aí, pai, pro blog não aparecer Esconde essa arma aí, certo, rapaziada Tem várias armas, tá ligado? Arma de água, tá ligado? Tem uma metralhadora aqui, mano É só Nerf, gente, é só Nerf E aí, Chaveirinho? Boa, Giovana Oi E esse casal aqui? Quais casais? Cadê? Acaç, vem cá Tá tendo casal aqui, hein? Tem não, quase Só de noite Ah, então tá de noite Vixe, aí Eita, Chaveirinho E você tá ganhando o que, Giovana? Você tá na... Vem até pra perto de mim, ó Ah Calma aí, vamos deixar o bagulho aqui meio que... Colêmico, né, tropa Come todo dia Calma aí, calma Tá caindo as meninas Ô, Cássio, vem cá, Cássio Não corre não, Cássio é de lá de mar O quê? Não quer? Quem disse que não? Eu tempero bem Não pega, depois eu come Cássio, vou tentar pra... Não, vou começar nos cinco metros pelos caras Pra elas meninas conversando Vou começar pela Rapunzel Rapunzel, como tá no seu estado civil hoje? Casada, namorada, solteira ou pegando geral? Ó, solteira, casada ou pegando geral? Qual dos três? Ah, mas não pegando geral não, porque eu sou... Não, mas eu sou solteira Solteira Você, favorável? Tu solteira e offline Eu já digo não Eu acho que todo mundo... Eu acho que todo mundo é só, vai, né? Você, Chaveirinho Solteira e eu Tem nada a dizer É complicado Casa indefinida Solteira e offline também É, solteira e offline Solteira e online E você, Chaveirinho Casado, mas solteiro, depende pra quem vier Essa é a minha fala agora Casado pra um, solteiro pra um Não, eu sou casado, mas solteiro Depende pra quem A cara da coisinha E aí depois do vídeo vai ter um pessoal morto aqui Vai sair um vídeo com o pessoal morto Oi, Yudi, fica lá sobre isso Tramp, enquanto o vlog comendo aqui, o Yudi tá como? Já colocando um quilo de pó na cara Obrigado, Yudi, ela passou a sua... A sua mec, né? A sua mec, maquiagem também? Eu não passo maquiagem Não? Passa sim Caraca, meu Deus Você quer passar, né? Você quer passar, você tá me zoando aí Você quer passar Caraca, ele é maquiagem natural Quer tirar aqui pra ver? Não, falou O menino não tá como? E o José é você, José? Oi, José, agora essa camisa aí Deixa eu ver aqui atrás, rapidão Ah tá, tá sem ver, José Chegou no embalo Chegou no embalo Então e o Estado de Civil, tá como? Solteiro ou casado? Como que tá? Solteiro Nunca namorando Solteiro Solteiro é o mesmo E você, Rapunzel, aí, mano? Aquele caso indefinido aí Que a galera sempre cobra Olha, tá melhor Ele tá sem graça Tá sem graça Tá solteira também Mas vocês estavam, mano A galera tava comentando Mano, coloca Josué e Rapunzel junto Eles combinam muito Prende no banheiro Aí, ó, já era Prende no banheiro Prende no banheiro, foi foda Eita Prende no banheiro, hein? Aí, a Josué já tá com Olha, começa cedo Começa cedo, né, Josué? Termina mais tarde, né? Oh! Ele não tá com, né, Pio? Prende Rapaziada, é que vocês shippam muito os dois, né, certo? Rapaziada, só que que nem eu falei Tem todos, né? Tem uma Não, a maioria, né? Só que os dois é revoada, parça, entendeu? É que nem falaram os outros Posso se atrair, né, parça? Não sou pouco É, só um pouco Mas, né, isso aqui Os dois é revoada Tá no posto, né, parça? Entendeu, parça? O próprio que eu, deixa eu ver O Daniel e a meu mãe Você tá apaixonada? Eu? Nesse casal? Nesse casal, sim Eu sou apaixonada Sou fã deles Tem um MC que você quer ver Aqui de São Paulo? Porra, MC Tutu Inclusive, se você conhece o KM Ou se um dia conhecer Saiba que eu te amo Eu quero te conhecer Se você quiser casar comigo Eu caso Quem? Caraca Um MC Tutu MC Tutu, gente Nossa, ele tá muito apaixonado, meu Eu quase fui, amigo Juro pro Nelson Eu fui, mas eu vou chorar Eu também Eu vou chorar E você? Tem alguma MC que você for, rapaz? Você é louca? Essa MC aqui Mirella, cuzão Ah, mas eu tava conhecendo o cara da semana Pai, também não, parça Não gostei Mirella é muito... Por quê? Tira a Mirella da família Ah, todo mundo da Mirella Vai, vai Ah, parça Não, a Mirella, meu Deus Que perfeito E você de MC, parça? A Mirella Eu já tinha falado Ah, não, não dá não, parça É louco, parça Ô, marca a Mirella aí, parça Eu vou tirar uma dúvida aqui Calma aí Aê, ô Bichu Ô, Enzo Qual MC você é louco pra pegar, parça? MC MC mulher, né, parça? Ah, calma, né? Ah, mano, uma MC mulher Eu acho que seria legal a MC Mirella, parça Caraca, e você, parça? E você, parça? Eu não sei não, garoto Eu não sei não E você, e você? Você é meu MC 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 Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente É meu MC 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 Pode pegar, barba do KM? Não, dá, olha Você mesmo, e você? Ah, só o Anitta e a Mirella, parça Caraca, a Mirella e você, a Mirella E você, a Mirella E você, a Mirella E todo mundo aqui E ele fala a Pipoquinha É mentira, mano É a Pipoquinha Então eu vou voltar pro conteúdo Oi 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 Eu tô saindo, vambora Vamos logo Porque esse é um homem morto A gente errada Por que que ele vai tá morto aí, faz com a vida Depois que ele é um homem morto e a gente é errada Mas por que? O que aconteceu com ele? Nada Já brigaram? Já vocês? Faz a vida aí Ela quer o Tutu e ela quer a Mirella Ela tá com os signos da Mirella e ela caça com os signos do Tutu Tutu? Tu? Tutu Tutu Ela tá brava com os signos da Mirella Aí pegou até o oitão ali e já falou Vou dar Mas você já conhece ela Tá bom Eu não conheço ele Nunca nem vi ele Mentira Não chega só perto, você sabe o que você fez Não chega perto Não chega perto Não tem que entrar Aí ó, o bobeirinhozinho Só Não tira o bobeirinhozinho quase Quero Tchau Porque o Jaqueline com o passapente é você Nossa Caraca, a família Que que é isso, né, mano? Ela era em caixa, né, Caio? Não sei, é louco, cara Acho que ele falou Foi eu, parceiro Fala, depois que ela morre Pronto, vai brigar com a Mirella É o título do vídeo Eu brilho pra Mirella Mas isso aí, eu tô já fazendo Pô, já brilho? A poeira vai quebrar Fala pro seu Instagram aí Pra ela dar um salve lá no PV Ih, meu, meu Meu Instagram? Fala aí pra ver se ele vai dar um salve no PV É bia.chaveirinho, gente Chama aí Procura lá Mirella Obrigado, eu cheguei pra perto Minha viga Minha viga? Viga Eu quero jogar preso Eu quero mais pegar um vídeo Mandar um beijo aqui Ixi Tá louco aqui, rapaz Também quero Ixi, do Tuto Sim Vou resistir Vou deixar Normal, rapaz Não, eu falei da Mirella Falei da Mirella Mentira, que eu falo do Tuto Você também quer um salvinho do Tuto? Só um salve, só Um salve Um beijinho também? Não É, rapaziada É isso que tá acontecendo aqui, né, mano? E rapaziada, lembrando que o Música Novo é a nossa exclusiva aí, certo, tropa? Clica no primeiro link da descrição do canal Pra fortalecer e já já partiu Tá ligado? Tá saindo todos os trampos de trap e rap Queria aparecer no Tuto Eu sou o cara Como é que eu vou aparecer ele? Ficou, tipo... Não tem sentido Fude Aquele lá era a superação, né? Então, não tem sentido aparecer aí Mas no próximo domingo agora vai ter um clipe Ah, que menino idiota Ai, aí eu vou falar do zero Idiota, né? Olha, fica a alma Ah, é, escutar a música primeiro Vou colocar o som, rapaziada Por enquanto é isso Depois vamos acompanhando o próximo vlog Certo? Deixa o likezão Próximo clipe nosso Rapunzel vai estar Então vamos que vamos E se bater 30 mil visualizações no clipe, tropa Eu vou vazar o número da Rapunzel e do Jô Oh, caralho Certo? Se bater isso no clipe, é isso Só se bater Então vai gerar o clipe, hein? Não, tem que ter like Porque visualização é fácil Agora a live, fudeu Então vamos embora 5 mil likes e 30 mil visual Vamos embora Isso aí, vai Vamos embora Rapaziada, você que chegou até o final, certo? E nós estamos aqui novamente Só para lembrar você Porque você é esquecido Você se esquece das coisas Pegando seu pescoço assim, ó Imagina que é você, parceiro Certo? Agora essa pessoa Pelo da manhã, não esquece não, certo? E é isso Vai lá, acessa e dá moral E esquece Vamos embora